Todas as aves do mundo, em vida fenomenal A lua, estrelas, criolas singelas, vivemos pro carnaval Amamos a vida na mata, livre e selvagem é sim Vamos ficar, este é o nosso lar, sinta a magia no rio, no rio É só prazer, beleza, feitiço, esquece e deixa acontecer Ei da capoeira, era, 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 minha asa é bem maneira Bem só essa maneira Aqui todos amam o samba Adoro o samba No coração ele está Nício é o som, babá Vida e amor, beleza e calor O sonho está vivo no rio O rio é este o lugar Magia, encanto, somente a que vai achar Eu te amo, meu!